Nascida na Alemanha, Gertrude Goldschmidt, fugiu do nazismo e migrou para a Venezuela. A formação em arquitetura e engenharia levou o Gego a trabalhar com a geometria, sejam as linhas paralelas, os nós lineares ou o efeito paralaxe, que é quando o formato de um objeto muda de acordo com a posição de quem o observa. Já tinha mais de 40 anos quando ela começou e começou a trabalhar dentro dessa linguagem da absorção geométrica, que era também a linguagem artística que prevalecia muito na América Latina. Ela trabalha muito com arame e também materiais muito pobres, antenas de rádio, de televisão. E ela está fazendo uma linguagem também sobre a precariedade. É muito interessante também essa organicidade, mas também uma reflexão sobre essa ideia do precário. É a primeira exposição da venezuelana no Brasil. Gego é uma das artistas que encerram o ciclo História das Mulheres, Histórias Feministas. Em 2019, o MASP deu visibilidade à produção artística feminina na história da arte. A outra artista convidada para fechar o ciclo é a portuguesa Leonor Antunes, que fez uma série de esculturas especialmente para exposição no MASP. Eu tentei trabalhar muito com o espaço desta sala, inserindo a sala dentro do espaço do museu, que é o MASP. Então, decidi abrir as janelas da sala porque eu queria falar sobre essa relação com o exterior. E que faz isso conectando design, arte e arquitetura a figuras do modernismo mais radical e mais experimental do século XX. Como a própria Lina Bobardi, que é a arquiteta que fez esse prédio. Mas também outras figuras, como a Clara Porcé, como a Ligia Clarke, como o Franco Albini. E aí 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 E aí